Bom dia! Hoje é segunda-feira. Sejam bem-vindos ao nosso vlog de outono. Eu acho que me arranjei, nem estou penteando. Enfim, nós vamos agora sair para dar um passeio matinal e eu gosto muito destes vlogs temáticos. Vamos tentar, não sei, abraçar certas atividades de outono. Hoje vamos fazer um pique-mique, vamos fazer umas coisinhas aqui por casa, tipo jogar jogos de tabuleiro, talvez, não sei ainda, fazer uma tarde de cinema, uma maratona de uma série qualquer. Não sei como é que vai ser. Estão me ouvindo. Estás a gostar do teu passeio matinal? Pronto, está com a mão na boca e pronto. Manda o xuxa fora e está com a mão na boca. Lindo! Quem é que gosta de ver estas folhas no outono? Eu adoro. São tão mesmo, tão típicas, não são? Passámos ali numa loja tipo, loja dos 300 e o Wilson foi comprar para viços, não é? Uns bocaditos de queijo que nós nunca tínhamos visto na vida. Que é só? Que é só? Nunca tínhamos visto isto na vida. E um... Isso foste tu! Um brownie! Galactic brownies. Tem um ar tão bom, não tem? Olha este cogumelo aqui dentro desta árvore. É tão giro! O Wilson diz que é a casinha do polegarzinho. Não é, Wilson? É, 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 é... Não disse nada, é tudo mentira. Não acredito em nada do que ela diz. O que? Ela é uma mentirosa! Não! Olha o Melvin. Vai estar descansadinho, agarrado à fralda, coisas por nocazol. Eu não quero saber de nada. Quem é saber outra coisa? Olha, o Melvin nem sequer é uma menina. É uma menina e se chama-se Maria Inês. É tudo mentira! Que ideia tão extravagante! Não acredito em ele. Tudo o que vocês vêem é uma mentira. Isto é tudo uma ilusão. Quem é que já comeu e agora vai sair com os rapazes para um piquenique? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Desta vez nem consegui tomar o pequeno almoço. Aliás, nem eu nem a Wilson. A única coisa que nós fizemos foi comer aquelas bolachas muito boas, bocaditos de queso, queijo. E o tal Brownie com aqueles Smarties ou pintorolas. Tão boa! Estamos a ir agora para o parque. O que é? O que é? É uma... Eu não quero saber do que é! Eu não quero saber do que é! Porque ele não morre. Te podes ir. Estás à vontade. É que ele não morre. Ele não é uma abelha, não há problema. É uma abelha. Vamos para o nosso piquenique. Já estamos a ir para o parque. Todo chateado. Encapuçaram-me tudo. Tive que o colocar assim todo quentinho. Não foi móvel. Porque vem assim uma aragem de vez em quando. Ele pode ficar... Com frio. Totalmente parado. E assim ele pode ver as árvores. Sem apanhar frio na cabeça para ver as árvores. E nós vamos iniciar o nosso piquenique. Um Mr. Pizza. E... Um pão de alho. Está boa, Luciano? Hum hum. Ainda vou comer a tua parte. É que lá que vais. O Melvin quis estar a dormir e portanto tivemos que o fechar assim para ele se calar um bocadinho. Senão estava aí a rabujar, queria dormir e não dormia. E este parque é super bonito. E este parque é super bonito. Queria-vos mostrar. Vamos lá. Eu já mostrei aqui no outro vlog. Quando eu estava grávida vim aqui. Não foi, Luciano? Hum hum. Vamos aqui fazer um piquenique. Vamos sempre buscar esta pizza. Estamos muito para este parque. E ele agora está a cair as folhas de outono. Já caiu uma em cima da nossa pizza há bocado. E assim moscas. E assim moscas. É um parque muito bonito. Olhem a folha que caiu aqui na minha mala. Estão muitas folhinhas a cair. É tão lindo. Isto é sem dúvida um vlog muito outonal. Eu gostava de vir para este parque e estar aqui a fazer uma leiturazinha. Estar descansadinha. A jogar um jogo de cartas também, não é? Só que a gente não trouxe jogo de cartas. Mas... Trouxemos... Um brownie. Junior brownie. Não serve para nada. Só para comer. Não serve para nada. Só serve para comer. Portanto... Daqui a bocado vamos dar aí uma caminhadazita. Trouxe aqui a minha Zen Energy. Que falei há uns vlogs atrás. Sobre ela. E sobre ter uns artigos espetaculares para selen. E pronto, vamos ficar aqui. Cegadinhos. Estão a ver? Esta coisa aqui dos brownies que eu estava a falar vem assim nestas embalagens. Pequeninas, individuais. Que é estúpido porque é muito gasto de plástico. São só 5. Uma embalagem tão grande para ver essas coisitas aí tão pequeninas. O Melvin decidiu acordar outra vez. E fazer birra porque quer sair do carro. E pronto, tivemos que colocar o Melvin aqui. Porque ele estava a fazer uma birra. Não queria estar com o ovo muito tempo. Tenho que andar com ele aqui a passear. Enquanto que o Wilson vai comendo ali. Vejam. O resto da pizza. Está a comer a minha parte. O meu bebê. O meu bebê. Só orelhas. É o que se vê. Orelhas e olhos. Vejam aqui como é que são aqueles... Brownies maravilhosos. Porquê que não focas? Tem um ar tão apetitoso. Não tem. Este menino não gosta de estar parado nem por nada. Olá não é? Como ele sabor man на escra dez practice,... Iarteinho. Então é só que, já está aí. E aí a gente citou para que macas de fram. Eu espero que tenérados para certa, E aí? Não fica chato melhorando a gente. Olha! Uma boca! Até os olhos e uma boca! Olha aquela árvore! Wilson anda à cata de coisas. Diz que quer fazer um barco. Para pôr ali naquele ribeirizito. Está a passar para... Ele queria fazer uma corrida de barcos, mas eu não vou fazer barco nenhum. Porque tenho que estar com o Melvin, senão eu começo a chorar. Não é? Mas agora está calmo. Vejam. Está muito calminha. Aí está. Até ele a construir coisas. O barquito. Diz que vai construir numa jangada. Está em processo de ser feito. Falta agarrar aqui este lado. Vejam só isto. Que coisa tão... Engenhosa. Não é? Vejam só a jangada do Wilson. Já completa. Já está todo orgulhoso. Vejam a cara dele. Não estou. Dá-me as costas. E agora vamos pô-lo na água. A ver se flutua. E agora vamos à prova de novo. Wilson. Quer dizer... Ele não afundou propriamente. Pronto. Mas a vela... A vela caiu. Ah, ganda feio. Só não foi resgatar a sua jangada. Ah! Para trocar a vela. Agora é uma mini vela. Agora é uma mini vela. Isso é mais um ordenamento do que uma vela. Desta vez voltou-se. Está-se époque aí,ide todo? Ixi. É do outro,Paule. Nau frágil! Nau frágil! Com o equilíbrio disto para ali Senhor Engenheiro? Não? Pronto, não posso ir para a Engenharia Náutica, Wilson Lá vai ele É melhor abandoná-lo, Wilson, é melhor deixá-lo ir Alheio a tudo isto O meu alvino adormeceu, não quero saber de nada Só quer estar ali, com o seu mundinho, descansar e tal Estão dois pais malucos Como é que te sentes Wilson? Deixa-o ir, deixa-o ir My son! Não, your son E vir... Aquela afunda-se Olha agora parece um pirata com o olho da pátria Acordou Estou aqui a ler o terceiro mês Deste livro What to expect the first year Que esperar no primeiro ano E isto é tão completo Estou a adorar ler este livro Bom dia! Hoje é terça-feira E eu já estou aqui com o Melvin para dar um passeio Só nós os dois a darmos um passeio, não é? Um pequeno passeio autonal Mais um Passeio matinal, barra autonal Hoje é dia de mercado, mas não sei se a gente vamos passar para o mercado O que é que tu achas? Devemos ou não devemos? Estás no mercado? Estás a gostar de estar no mercado? Sim! Eu adoro o mercado Eu adoro principalmente o cheiro do mercado E tu? Como é bom estar no jardim a dar um passeio E o Melvin adormeceu Fez-me a birra antes de vir e agora adormeceu Que bom! Estou com uma dor de cabeça Absolutamente horrível Não sei o que é que se passa Por outro lado O Melvin está felicíssimo Está super bem disposto, não está Melvin? Estás super bem disposto Eu acho que ele adora câmaras Não sei até que ponto é que ele é bom Agora sei lá vou aproveitar Porque falta meia hora ainda para a comida dele Vou aproveitar para fazer aqui algumas línguas Ou se calhar faço ao francês ou ao espanhol Talvez Agora como o Melvin já tem 3 meses Eu iniciei um novo capítulo para ele Que é aqui na parte dos pezinhos Ele aqui tem a parte do Making sounds Ou seja O fazer sons Faça instrução E ao colocar aqui os pezinhos dele Ele vai fazendo som e vai tentando se aperceber que sempre que fizer um determinado movimento Ele vai fazer som Mesmo aqui com o Badal Em que ele já fazia isto com os braços Já tocava aqui sem querer E é uma questão de aprender a ação-reação É que todas as ações têm uma reação É muito bom Nós podemos colocá-lo aqui para os pezinhos Mais perto do som Mais perto do som Veja Só que ele mexer os seus pezinhos vai fazer som E ela vai perceber que é alguma coisa diferente Não é Melvin? Como podem ver eu acabei de tomar banho E já almoçámos E... O Melvin tentado a fazer uma das suas pequenas birras Não é Melvin? E agora a ideia era ver um filme Só que o Wilson não consegue já esticar mais a guardar o almoço Não sei se vamos ver só uma parte do filme Ou se eu vou ficar aqui a fazer nenhum Não é nada a fazer nenhum Eu nunca estou sem fazer nenhum Não é verdade Mães deste mundo Nós nunca estamos sem fazer nenhum Mães e mulheres Porque mesmo vocês não sejam mães Vocês é que estão a fazer alguma coisa Enfim Tenho de ir pentear os cabelos E tenho de fazer limpeza ainda Na parte do chão eu faço quase sempre todos os dias Quase sempre todos os dias É quase todos os dias mesmo O chão do quarto do Melvin e a casa de banho O Wilson disse que para nós vermos uma parte Agora e depois quando ele chegar ao trabalho Vemos a outra parte É isso E vou dormir uma cesta Vamos ver um filme com o tema do... Assim, não sei Não sei se tem tema de autônomo Mas tem tema de qualquer coisa Relacionado com a natureza Parecia pelo... Poster E o exemplo é se está assim Boqueado Que bom Mas vamos ver este filme Que se chama The Odd Life of Timothy Green Deve ser tipo a vida estranha de Timothy Green Não sei muito bem do que é que se trata Mas... Estou muito curiosa E é um filme do Disney Eu nunca tinha visto este filme Como podem ver, parece ser um filme muito tonal E tem a Jennifer Garden Parece que eu não sei ver Prometo A limpeza diária Quarto do meu Bom dia Hoje é quarta-feira E nós estamos a ir para Lisboa Para a minha consulta de pós-parto 3 meses Vai ser um dia muito longo Muito longo Não é Melvin? Vai ser Já tive a minha consulta Na Ginecologia De pós-parto Está tudo bem Estou a evoluir muito bem E adiaste-se também E agora estamos aqui no Hugo Para finalizar e fazer umas comprinhas para o Melvin Porque ela precisa de roupa nova Aqui está o nosso almoço A minha é uma Subway 5 cm de almongas E do Wilson é Taco Bell Taco Bell Ele adora Taco Bell Está mal feito isso? Está? Está um bocado desabredado Ele adora Taco Bell Eu não estou a tentar fazer os que eu compro Não há quem mais atrás escondite Outro Olhem só Gordo E o Melvin está ali a dormir Nem se vê Olhem só para estas roupas do Gruffalo Eu adoro o Gruffalo Eu adoro o Gruffalo Um dia ainda vou fazer um vlog Só para vos mostrar coisas do Gruffalo E acho que vamos comprar qualquer coisa aqui do Gruffalo para Melvin Sim, sim Este brinquedo Estão fechando Estão fechando Estamos aqui no fraldário Da Ubu E vejam como ele é Absolutamente Enorme É o Espaço Bebê É como eles chamam É para destinar pela zip e ver se logo não é Está um zip por todo lado Eles não deixaram nada ao caso Não é? Não é? Ai meu amor Meu amor Já sem cocosito Olhem só a quantidade de coisas que há do Halloween na Tiger Coisas tão engraçadas Vem isto eu estou com lentes As fairy lights Estão fechando Eu queria mostrar-vos a cara que ele faz Quando eu lhe dou água Vou-lhe dar à seringa Só assim um bocadinho Espera lá Está super normal Eu de repente vou lá E dou-lhe uma pinga Eu dou-lhe somente uma gota E ele fica com aquela cara brutal Não é meu amor? Estou esquisito! Estou esquisito! Nós entretanto já chegámos a casa Eu acabei por não falar Sobre o filme que nós vimos ontem Que foi The Odd Life of Timothy Green Eu acho que ele se chama É o filme da Disney E... Pessoas... É assim... Tem aquele realismo mágico Típico de um... Do filme da Disney Com pessoas mesmo É um filme assim Muito bonitinho Muito fofinho Dá para ver numa tarde cinema É sobre um casal Que não consegue ter filhos E que... Durante o processo de adoção Eles explicam porque é que estão preparados Para ter uma criança Então eles... No processo na criatura escrevem Como é que acham que estão preparados para... É um bocado assim mais ou menos a pergunta Como é que acham que estão preparados para isto? Para ter um filho E eles escrevem lá Timothy Ou é a experiência Qual é a experiência que vocês têm Eles têm Timothy Então eles... Os que estão a... A fazer o processo da candidatura, não é? Devem ser distantes sociais Suponho Estão... Intrigados com aquilo E perguntam-lhes o que é que aquilo quer dizer E eles... Começam a contar uma história que... Parece inacreditável, não é? É super mirabolante Ó pá, mas é encantadora Vocês... A sério... Encantadora E pronto... Eu não vou dizer mais nada Mas vou dizer que é realismo mágico E que... Acho que vão gostar É um filme muito outono Assim em termos de... As imagens A imagem A fotografia Digamos assim a imagem É muito outono Tem muitas cores de outono E de natureza E... Pode ser que vocês gostem Foi um dia bastante cansativo hoje Hoje foi um dia bastante cansativo Nós chegámos a casa Eu não sei muito bem o que é que vou fazer Estou assim um bocadinho... Quando eu estou muito tempo fora E chego já tarde Que já é final da tarde Já estou um bocadinho assim desnorteada Mas... O que dizer? Vocês já devem se perguntar O que é que este dia foi de outono? Na verdade nós fomos comprar Muitas roupas de outono Para o meu... Muitas Não foi assim tantas Comprámos... Basicamente foi bodys Uma camisola E um casaco Porque... Nós queríamos comprar também meias Mas não havia também ele Não sei porquê Estas de um mês já estão a ficar muito pequenas para ele Ou eu um a três meses Já não sei de um a três meses estas meias Mas já estão a ficar pequenas Para achar-me... Bom dia! Hoje é quinta-feira E... Então assim um dia... Pronto... Começa a ficar os dias de outono Invernais, não é? Também E nós vamos dar um passeio Como sempre É sempre a nossa... Uma das nossas primeiras coisas Assim como a Melvinna acorda Quer dizer... Ele ainda acorda às seis da manhã São oito da manhã Ui... A ver se... Este carro... Às seis da manhã é só eu dou comida E depois ele volta a dormir Portanto... Menos mal Mas agora às oito ele já quer... Ter uma interação Isso... Vamos dar um passeio Não é Melvin? É... Não me esqueças da tua xuxa Oh não... Mas eu tenho a nossa planta Não te preocupes Aqui veio o Melvin Já tudo preparado para ser o passeio outonal E com um outfit muito outonal também Muita raposa Lá vai o Melvin Esse é o passeio de outono Pode observar assim as árvores É tão bom observar assim as árvores E as folhas a cair Não é Melvin? O cheirinho Será que vocês já cheiram? Acho que sim Sim Vocês têm que cheirar o leite da mãe Por isso devem cheirar o resto E a pele da mãe É meu amor É sim Eu ontem não vos cheguei a mostrar As coisas que nós comprávamos Para o Melvin Na... Primark Ou Primark Eu gosto de dizer Primark Porque... Foi assim que eu aprendi, sabe? Agora... Eu queria aqui mostrar-vos... O que nós comprámos O que nós comprámos Ela vem já para... Dos 3 aos 6 meses Eu já tenho... Só bodys, praticamente Acho Uma coisa ou outra Então, vinha um kit que tinha Este gorro É quase tudo grufalo É quase tudo grufalo A única coisa que não é grufalo É uma peça Já vos mostro a palavra Um gorrinho Um... Babete Assim Um... Um... Body É tudo grufalo É tudo grufalo Eu adoro o grufalo Vocês não têm noção E um dia eu vou aqui falar sobre o grufalo E até vos vou mostrar Não sei... Vou fazer um vlog temático com o grufalo Porque o grufalo merece um vlog temático, sabem? Ainda para mais o grufalo É um... O grufalo é um... Um tempo muito autonólo Por isso acho que encaixa muito neste vlog Também vinha neste kit Um... Um baby grow Assim, com pés e tudo Aqueles que não têm pés É muito fofinho Vejam só o padrão do grufalo Com as folhas É muito autonólo A única peça que nós comprámos Que não é do grufalo Foi este casaco Mas ele encaixa muito bem a cor Não encaixa Por acaso foi sorte Calha... Não foi propositado Mas até aqui Este padrãozinho Estou a fazer... Estou a fazer um... Um haul de roupas Isto... Ok Tenho aqui um coisinho Um símbolo Quero saber bem que símbolo é este Mas pronto Às vezes Ele vai com... Nós podemos ter... Ele pode ficar com algo frio Estar a vestir uma camisa Ele vai assim de repente Coitado Ele fica assim sempre um bocadinho Não sei... Também sou nova nisto Sou muito nova nisto Continuando com o grufalo Mais... Três bodys Este... Os bodys são a peça que decididamente o Melvin usa mais e ele bolsa muito para lá e é o que ele suja mais então nós compramos sempre mais Tem este que é muito giro Está aqui mais um body Com o padrão já típico dos outros O Melvin agora está um bocadinho aborrecido Porque está na altura dele ir comer, sabe? Está perto da altura Perto Não está Mas ele fica logo assim uns minutos antes Outro body Eu adoro este A imagem é fantástica E por fim Uma camisola Do grufalo É tão giro Diz assim It's a grufalo E depois aqui é ele Assim Oh help Oh no Cool A par das costas do grufalo É muito fofinho É muito fofinho Eu adoro tanto o grufalo Acho que é uma personagem incrível E a história também é muito fofinho Mas como já disse Vou fazer um vlog dedicado ao grufalo É hora de almoço Sopa de courgette Um vinho mexido E o Wilson claro tem Pizza Porcarias Claro Pizza? Estava-se a estragar no congelador? Sei Estava-se Escusado será de dizer que vamos ver Ai zombie Zombie Ah Você não estava a tentar fazer uma piada? Ai Ai zombie é muito bom Vejam por favor Você faz o obsequio de me acompanhar Está todo vermelho Parece um bebo Aqui está uma atividade muito autonoma Jogar num jogo de tabuleiro Nós temos aqui o Ticket to Ride Provavelmente muitos de vocês já conhecem o Ticket to Ride Ele é muito muito famoso Nós temos muitos outros jogos de tabuleiro Mas achamos que este aqui é muito autonoma Não sei porquê Além de dar uma maçã E já estamos aqui a A preparar o jogo em cima da cama Não sei como é que isto vai correr aqui em cima da cama Mas nós não temos nenhuma mesa Para jogar como antigamente Já esvei Aqui estão os nossos comboios Parecem minhocas A Inês Tem mais pontos do que eu De certeza com aqueles comboios todos Ela tem pontos extras a ver a comboios compridos Os meus são todos pequenos A Inês A Inês E a Mel E eu Nem sequer sei se estou dentro do plano Porque não estou-me a ver na câmara Quanto estás dentro do plano? Eu não gosto de um gordo Fica a câmara cheia de obesidade A câmara fica toda cheia de obesidade Ah sou eu? Sim Ela está a me destruir com a câmara que é para eu perder Vamos ver o que é que eu vou fazer Não foca Então Vamos ver que cartas é que eu tenho A rico Que é deixar aqui tudo no chão É uma aluna choramingar Pois é O nosso jogo foi interrompido Porque alguém quis encher o bucho Não é aluno Então desistimos por Terminámos o jogo assim E a Inês ganhou para variar Não é não É sim Tu ganhas-me sempre Eu vou à frente e tu ganhas-me Então Ela fez 34 pontos E eu fiz 19 pontos Porque ela fez 2 comboios de 6 Que falam logo tipo 15 pontos De uma hora que eu fiz foi de 4 E pronto Foi assim o nosso mini jogo De outono Que não dá para jogar nada Porque o Melvin não nos deixou É Vamos ter outras oportunidades É Ver outro jogo É pá não consigo ver Por causa do gato morto Dá para-me logo metade do plano Sai daí Sai daí gato O gato está morto Isto agora não foca Estás estragado Estás estragado Não precisa nada esta câmara Há não tem jeito nenhum para isto Mas não tem jeito nenhum para isto Por que é que tu agora não focas Tens de carregar Estes dentes todos Estes dentes todos Estamos a carregar oh É no ecrã Ah já descobri é no touch Don't touch my talala Don't touch my talala Hum 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 É Uh you touch my talala Eu sei mas gosto mais Don't touch my talala E o Melvin vai chocado Tan 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 Eis o leite que eu estou a beber E eu não quero mais Vamos olhar para o lado Porque eu estou com vergonha E Inês vai atrás dele Parece que anda a passejar um concontrela Só com o Vibron Então Pronto Adeus O que eu tenho mais que fazer? Bom dia Hoje está uma bela manhã de outono lá fora E a Inês Logo de manhã Decidiu Fazer uma pequena asneira E virar Um copo de água Que caiu para cima da cama E ainda caiu algum bocado Para cima de uma tomada Felizmente que não aconteceu nada O quadro nem sequer disparou Portanto não Não deve ter lá chegado a água Quer dizer Chegou lá a água Mas não chegou lá o suficiente Um copo de água Sério? Vocês não estão no sol? Que castigo! Portanto está a ser um dia difícil Uma manhã difícil Bom Mas pronto Agora é só uma questão de esperar que tudo seque Já foi tudo limpo E desligado Mas quer dizer Sejaneira, não é? Em termos de eletricidade Mas pronto Quase que ia acontecer de um desastre elétrico Hoje é sexta-feira Eu estou... Já exausto toda a manhã E agora vou comer Porque ainda não comi São nove São dez para as dez E com esta coisa Ainda não comi Cadê? Por normal é mais ou menos Um dia normal E é isso O que é que eu vou fazer hoje? Hoje vamos alçar fora Alçar fora... É isso Não sei o que é que tenho programado para hoje Não sei o que é que tenho programado para hoje Porque a minha cabeça está... A mil A dois mil A um milhão Já estamos aqui no restaurante Oh, este restaurante é tão estranho O que é que tu achas? Tem montes de latas O que é que achas o sonho? É engraçado Já estamos à espera Pão Ai, tão bom, tão bom E tão lindo A minha comida veio assim num potinho E é? O jardim agro Olha só que bonito Todos enviosos Todos enviosos Todos enviosos E o Melvin ali Estás bem, Melvin? Estás? Já chegámos do almoço Entretanto Veio uma coisa Veio um novo kit da La Beverly Este é o The Charmer E é dos 3 aos 4 meses Já falei sobre isto Isto é uma subscrição que eu faço Ai, o Melvin vai crescendo Vai recebendo um kit Ele recebeu primeiro dos 0 aos 3 meses E agora dos 3 aos 4 Não Minto Dos 0 às 12 semanas Dos 0 às 12 semanas Isto aqui é dos 3 aos 4 meses Primeiro é por semanas Depois é por meses Por meses E está aqui Estou muito feliz E vou vir agora para vocês verem Verem É aqui Designed by experts for your babies developing brain É desenhado por expertise Por especialistas para o desenvolvimento do cérebro do Oscar E é assim E agora vamos ver que coisas é que traz aqui o kit da Charmer Acho que não está aqui ao meu lado Porque veio cheio de curiosidade Para ver o que é O que é? O que é? Já se passa aqui O que é que está a fazer? Nada Olá Tens que fazer mal? Não Estão aqui as coisinhas todas Spoiler Spoiler Enfim I know Logo o primeiro a ter giro O primeiro coisinho Eu não sei o que é Já sei É um quadro Em que vocês Pronto até Já está O fundo branco O fundo preto Com coisas brancas Para os vossos bebés Devo haver a visão Iiii Eu vou dar uma parte de trás É um espelho Veja só para ver o Wilson ali Na porta Gostaste? Muito giro E claro que vêm sempre os livrinhos para explicar Para que é que cada coisa serve E quando é que deve ser introduzida No desenvolvimento do bebê Olha pá Tanta coisa Sério Primeira coisa Já não precisamos de comprar um mordedor Está aqui É assim No ginásio de viagem já vem um mordedor Que é o anel Só que está pendurado Ele está a morder Pó Sabem? E havia um mordedor que tem aquela bolinha Negra É em preta e preta Mas Eu gosto muito deste mordedor É muito giro Ah é este O Wilson Isto vem no outro kit Também serve de mordedor Caso queiram saber Ah O cribo é este Isto é uma coisa muito bom de sair eu acho Deixa eu ver se ele foca É muito fixe Tem um giro ali dentro Espetacular Isto é uma coisinha que eu tenho virada Não sei o que é Até que ponto Ah é um outro mordedor Eu sabia que havia dois mordedor Vejam só Isto é que é verdade É porque é bem ensacado Isto é bem ensacado Por isso é assim É provável que seja Ai eu tenho que ter aquele foco É um bocado de latex É um latex Muito fixe Muito fixe ele vir em brilhado Até que ponto é que as coisas dos bebés Têm que ser utilizadas Porque eu não sei até que ponto Vem este coisinho Que eu suponho que isto tem a ver com a destreza Não é? Muito fixe Veio uma roca Não podia deixar de haver uma roca para coisas dos bebés não é? Veio mais um livrinho Este é sobre falar Eu não sei se é como falar com os vossos bebés Ou falar Sim Eu acho que é para falar com os vossos bebés Porque é muito importante que nós falamos com os nossos bebés Não só para o desenvolvimento da linguagem Mas para desenvolver o respeito entre Uma boa relação de respeito entre os pais Ou o adulto e a criança Mais cartões de desenvolvimento de estilo visual Com preto e branco E espelho não Passo para o último dos espelhos E vem mais um espelho Que é ótimo Porque os espelhos Ah sei lá se eles duram muito tempo ou não Vem um coisinho Que faz barulho Não serve para alguma coisa Tem um bolsinho aqui Então é Não sei para o que é Mas sei que faz barulho Por isso Que só já é um estímulo auditivo E até eu também Tantos Vem uma fraldinha Tão giro É tipo babador Sabe? Olha Isto é muito chique Isto é assim Isto é uma espécie de livro Só que depois põem aqui as imagens a preto e branco Vocês podem colocar aqui As imagens a preto e branco Que é tipo livro Tem cores E mais tímulos visuais Isso é de touch também Auditivos É um livrinho Tão fixo Vocês não precisam de comprar nada com isto Com isto Ao contrário Toma Vem tudo o que é preciso Para os vossos filhos Não precisam de comprar nada A não ser que queiram estimular Por algum motivo Uma coisa específica Tão giro Um bolsinho Pronto E colocam aqui as imagens a preto e branco Muito fixe É isto Acabou Gostou Gostou Não gostei Eu adorei Traz pouco a tralha Vou trazer a mãe Não trazer não Bom dia Hoje é sábado E eu normalmente não faço vlogs Durante tanto tempo Mas hoje nós vamos a uma feira Que é a feira dos frutos secos Então Eu queria muito Muito, 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 muito Mostrar porque isso é muito tonal Como vocês veem Estou aqui com os cabelos molhados Porque estive a tomar banho Depois de dar banho ao Melvin E pronto E pronto A nossa manhã Foi Foi Deve do lado Porque pronto Eu não consegui fazer nada de jeito Porque o meu bem não me largava Mas ainda consegui fazer uma encomenda De fraldas reutilizáveis Estou ansiosíssima Para vos mostrar Porque são tão giras Mas vou mostrar quando elas chegarem Claro Estou a dizer bom dia Mas praticamente já é a altura de almoço Portanto Que coisa Um sábado estranho isto Lá vamos nós A caminho da feira Já estamos na feira Olha o Melvin Atento a tudo Claro É muito fixe esta feira dos futexecos Gosto bem Que fixe Já tem uma mascota e tudo Oh meu Deus Tu tem bom aspecto Vamos cobrar tudo Mostra a tua barba O Sandro recebeu ali uma oferta De uma barba De um Um bálsamo Era o que? Um bálsamo para a barba Sim de carité Carité Ficou com a barba a brilhar Estão a ver? Dá para ver eu acho Parece uma moeda a brilhar E pronto E pronto vamos assim despedir-nos do nosso vlog de outono Eu espero que vocês tenham gostado Que estejam a ter uma ótima semana e um ótimo dia E até à próxima Adeus Diz adeus Wilson Adeus Ela obrigou-me a dizer adeus Tchau 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 Tchau